Já começou com um chute ali na alteira da coxa. O coxa direto! Fim de luta! Uau! Espetacular Luiz Sapo Santos! Vamos ver de novo esse nocaute porque merece ser repetido milhões de vezes. Um, dois, três e vai Sapo, manda a perna. Bum! Nossa! Ele foi pra Júpiter e voltou no chão!